Minha amiga Vanessa fez uma pergunta, rapaz, olha lá, puxa. Daniel, tens que fazer um podcast com o João Luiz Correia e outro com o Paulinho Mocelin, vai ser sucesso. Verdade, Vanessa, concordo contigo. O Paulinho Mocelin, claro, ele não é daqui, né? Ele vem pra cá lá de vez em quando. Então a gente vai tentar, uma hora que bater a agenda ele vai vir aqui, tranquilamente. Paulinho Mocelin, até tô sabendo que ele tá aqui pela Grande Porto Alegre agora essa semana, mas ele tá com a agenda, eles vêm, aproveitam e fazem tudo, né? Eu entendo perfeitamente, tem que aproveitar. Mas uma hora dá certo. O João, meu galo, eu tô vendo a agenda aqui, né? Eu já até retorno. Só enche linguiça comigo, né? Eu já vi que ele foi nos outros quantos podcasts, ele deve tá com medo de vir aqui, só pode, né? João, eu quero teu pescoço, João. Vem cá, que eu vou te arrir. Não, brincadeira, é tranquilo. João, vem cá que eu passo a linguiça aqui. Só chegar, dá uma chupada aqui. Chimarrão, né, mundíssimo. Tava nessa, mas eu tô na cola deles, daqui a pouco fecha. Deixa, vamos, vamos, vamos. É que nem no início, né? No início eu falei com os galos, os galos... Ah, eu vou ver, não sei o quê, só pá. Quando saiu o primeiro programa, os galos já estavam... Que data a gente pode fazer? Fazer por quê? Eu entendo, porque quem é que vai arriscar o pescoço num negócio que tu não conhece? Né? E eles ficam falando que tem qualidade, que é bom, que é isso, que é aquilo. Eu não sei, eu não vejo muita coisa. Eu sou muito crítico. Mas vocês estão gostando, então vamos lá, né? Vamos continuar, vamos continuar. Mais uma hora vai rolar, pode ter certeza disso. E aí E aí E aí Obrigado.